Olá, amigos viajantes! Então, vamos conhecer o que eu conheci de Maragogi, vou te contar como eu cheguei lá e as prédios que eu curti. Então, vem com a gente! E aí, amigos viajantes, o que eu posso dizer de Maragogi? Maragogi foi a melhor parte da viagem das férias que eu fiz esse ano. Para chegar lá, foi muito simples. Eu primeiro fiquei em Maceió, como vocês estão vendo aí no card aí em cima, já passa aqui no Maceió. De lá, pernoitei, peguei uma condução direta para Maragogi. Tem uns ônibus que saem da rodoviária de Maceió, ônibus de cooperativa. São os micro-ônibus que saem e param em algumas cidades litorâneas até chegar em Maragogi. E assim, cheguei a Maragogi pagando R$ 22,00 por pessoa. Aí, você pesquisa na internet, como chegar em Maragogi. Aí as pessoas veem... Ah, é logo carro. Legal, você sabe dirigir logo carro, você vai ter um passeio por todas as outras praias. Mas você não sabe dirigir. Ah, faz um transfer. Um transfer é uma comodidade, mas é caríssimo. E o curtir na nossa viagem, ele quer curtir com a economia. Então, a gente foi de ônibus de cooperativa. E três horas de viagem, super tranquila, a paisagem muito bonita daqui pra lá. Enfim, não tive problema nenhum. Acabamos de chegar em Maragogi. A gente parou aqui para um pit stop aqui, para se alimentar. E a gente já vai para a pousada já. Já deve ser umas três horas já pelo horário aqui. Eu não me acostumei com o horário daqui, mas deve ser umas três horas. Então, a gente vai fazer isso. Vai para a pousada e vai ver o que dá para curtir ainda hoje. Se não, amanhã tem muita curtição. Depois de amanhã, ainda tem uma semana inteira de curtição. Chegamos na pousada, que vocês vão ver o card aí em cima, falando sobre a pousada. Curtimos bastante lá. E fomos conhecer todas as praias que a gente queria conhecer, que são próximas da pousada. Onde vamos? De praia. De praia. Então, vem com a gente, curtindo a nossa viagem. Antunes, está vendo pelo pouquinho, mas essa é a praia do Antunes. Gente, o mar aqui é espetacular, gente. Olha essa praia. Não sei se dá para ver, mas olha esse tom de água. Isso aqui é uma maravilha e está aqui no nosso Brasil, no nosso Nordeste. Então, a gente tem que dar valor à nossa terra também, que tem muito lugar maravilhoso. Como essa daqui. Praia do Xarel. Isso aqui é um dos acessos à Praia do Xarel, que é a praia que a gente esperou para almoçar. A gente almoçou nesse restaurante que tem aqui no fundo, mas a gente tinha opção de comer nessas cadeirinhas que estão na praia. E é o que a gente fez agora. A gente almoçou e a gente vai curtir um pouquinho da Praia do Xarel. Tem uma história aqui de que ela foi frequentada pela Bruna Lombardi. Acho que é isso. Se não for, eu vou corrigir, tá, gente? Mas eu fui frequentada pela Bruna Lombardi aqui. Ela que descobriu esse ponto aqui, mágico aqui, de Maragogi. E o mundo descobriu o jogo com ela. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Essa parte toda que eu estou pisando aqui, a maré baixou. As águas chegavam até, mas a minha frente também está um pouquinho mais molhada. E aqui a gente está na maré baixa. Se a gente for andando, a gente consegue chegar lá na Barreira dos Corais. Não vai fazer isso porque eu não tenho esse pique todo, né? Ponta do Mangue. Estou agora na praia Ponta do Mangue. Vou mostrar para vocês a praia. Olha só, praia maravilhosa. Minha filha já foi dormindo. Cansou de tanto brincar hoje. O dia foi bem agitado. Minha esposa também está cansado. A gente parou aqui para beber uma cervejinha, beber uma água. Dar uma arrefeescada aqui, uma água aqui, aproveitar o sol. Mas, o dia para a gente estar, pelo menos de praia, está acabando. Conheci essas três praias, além da Praia do Peroba, que foi a que a gente ficou de frente para pousado. Faltou mostrar a praia que eu estou hospedado, que é a Praia do Peroba. E essa é a praia. É um deserto da praia. Praticamente só para a gente. O mar hoje está com um aeroporto mais alto que nos dias anteriores. Para você ter uma ideia, a maré nos dias anteriores, dá para você andar, tinha uma ilhazinha aqui. Ainda tem um banco de areia ali. Dá para sentar ali, deitar ali, ficar à vontade ali. E é super tranquilo a água aqui. É super mansa. As criançadas aqui se divertem bastante. A água não quentinha. Mas a água fresquinha, a água gostosa, de se curtir. E isso é um pouco da Praia do Peroba. É, porque foi isso só para a gente. Foi só mais um ótimo dia a dia da pousada. E agora a gente vai curtir esse marzão. Olha, eu posso dizer para vocês, com certeza, que cada praia dessa daí vale um like. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. O que eu curti da nossa viagem vai contar muito mais para vocês. Mas, Maragogi está acabando. Semana que vem, a gente vai começar a contar sobre o Porto de Galinhas, que vai ser a última parte, a última cidade que a gente ficou nas nossas férias. Então, venha com a gente curtir a nossa viagem. Até semana que vem, galerinha. Tchau, tchau. Fui. Fui.